Hum, vamos falar de coisa boa? Chegue cá! Cheguei! Marvel Jackson está de volta comigo! Estamos aqui novamente, boa tarde! Querido, boa tarde agora, né? Boa tarde! Prazer inarrável, duas participações. Vamos lá, vamos embora! Entendeu, né? Vamos lá, vamos embora, fala de promoção, fala de coisa boa. Já estamos no preço de black. Coloca na telinha os preços. Arrocha! Chama, chama para o sucesso. Deixa o interlactivo, deixa o interlactivo. Olha a catrilha sonora que acharam. Vai! Marvel Jackson! É... Smartphone, Ana, smartphone. E esse é top, viu, gente? Três câmeras. Olha, 10 sem juros, de R$ 89,90. Esse tem 128 dias de memória. Esse está sucesso de vendas, eu estou sabendo, né? Esse está sucesso, está sucesso. Arrasou! Tem mais, tem mais. Volta na telinha, menina. Arrocha! Esse aqui eu já dei até o recado, viu? Mulher, pelo amor de Deus, aquele teu centro, com o pé todo estourado, que tu joga aí a água para limpar. Ah, isso não, olha. 10 de R$ 15,90, sem juros. Precimia especial, sem juros. Está top. Ainda tem outras cores lá, viu? O Magão já me adiantou. Vai! Me ajuda, Ana. Tem mais ofertas. Tem muito mais. Essa próxima aí, ó. Essa daqui, meu amor, eu tenho vontade de levar lá para casa, viu? Gente, o preço está maravilhoso. Tem outras cores dele também, Magão? Tem amarelo, tem preto, tem vermelho. Essa é top, viu? Menino, R$ 19,90. R$ 19,90 mensais. Mulher, te dá de presente de Natal e já está no Black, aproveita. É verdade. Abre esse Black. Solta mais ofertas? Vai! Próxima oferta é essa TVzona. Olha só que bacana. Até o Amaranha Black ali, viu? Esse vem com comando de voz, Bluetooth, R$ 12,00 de R$ 159,90. Gente, tudo isso aqui, isso aqui é só uma palhinha, mas a loja inteira está na promoção. A loja inteira está no Black? A loja inteira já com preço de Black. Menino, topíssimo. Então faz carreira. Na loja, no site, também o WhatsApp. Ana, eu não tenho comigo agora, porque eu estou trabalhando, como é que eu faço? Menino, vai no Zamp, vai no QR Code aí, que tem um site, ou então tu vai mais tarde no Shopping. Isso aí, garocinha, queria tocar nesse ponto, tá? Vai no Shopping. No Shopping, Mangabeira, até as 10 da noite, no Sertão também. O Patos Shopping. Eu vou lá no Mangabeira Shopping. Quando eu pegar meus meninos lá na escola, eu vou lá no Mangabeira Shopping comprar o ventilador no preço do Black. Estou recebendo informação do meu ponto aqui. Eita, lá vai. Vai, aumenta o som. Bota a Ana pra dançar, menino! Mais dura, feito um poste. Ai, chega!